É, mas ó, pra começar relaxando neste sábado, em clima de chaves, de criança, ó, eu fui numa escola aqui em Recife, no Espinheiro, e conheci uma turminha muito animada, muito dedicada, que ama o esporte e ama o judô. Claro que eu fui convidada a ir pro tatame, não fui, Sandro? Fui convidada pra tomar umas lapadas lá. Claro que eu fui, e fiz bonito, olha só. Entrevistar esses craques aqui do tatame não é fácil, também tem que encarar todos eles, não é verdade? Realmente não tem idade para praticar esporte. Nessa turma de judô conhecemos algumas histórias bem legais. Encontramos Sérgio Nunes, que tem apenas 4 anos e ama o judô. Já Ana Júlia, que se destacou nos Jogos Internos Escolares, foi campeã na categoria com apenas 5 anos. E Sofia? Gente, se entrega totalmente ao tatame. Pelo menos duas vezes por semana, o professor Sandro Ferraz faz a alegria dessas mães aí. Sentadas, se emocionando com os filhos. E reconhecendo a importância do esporte na família. O judô, além de ser uma luta de defesa, ele ajuda muito na disciplina, na educação. Ele sempre busca o melhor. E o judô ajudou muito realmente nisso. Sandro conhece da responsabilidade que o esporte exerce na vida desses pequenos judocas. Ajudando no crescimento, em obediência e respeitando o próximo. A cada ano que passa a palavra educação, ela vai ficando muito mais difícil. Principalmente quem trabalha na área de esporte, que é ligada à educação. Então, as cobranças são muitas, as reclamações são inúmeras. Mas a gente tenta, aos poucos, ir corrigindo. Por exemplo, a criança chega do colégio, joga a bolsa para um lado, sapato para o outro. Entendeu? Às vezes não se alimenta direito. Às vezes responde. Então, no judô, ela vai aprender a ter disciplina, a respeitar os mais velhos, respeitar as mulheres, que é um fator super importante hoje. A gente vê muita violência contra as mulheres, que está terrível. Então, desde pequenininho, a gente já indo informando, já indo educando, eu acho que isso faz uma grande diferença nas próximas gerações. E Ana Júlia, lembra que falei no início da reportagem que foi campeã aos cinco anos? Pois é, ela tem na ponta da língua quando o assunto é esporte, judô. Porque eu sou mais prática em judô e eu pego mais técnica e melhorou a minha vida. Ah, e para os pais que ainda não apresentaram o esporte aos filhos, fica uma dica da nossa atleta campeã. É bom fazer esporte. Se é bom praticar esporte, judô, a repórter que vos fala também foi para o tatame. Então, olha, muito obrigada, Sandro, toda a equipe do Colégio Terceiro Milênio, que nos receberam lá, realmente de braços abertos. Muito obrigada. E a menina, ela estava lá animada, ficou bonita, hein, Sandro? Você foi bem, parabéns, parabéns também pela iniciativa do Colégio. E como o esporte muda, né? O esporte é vida, cara, é saúde. Sandro, agora o bicho vai...